Fritada de arroz é a minha receita que vou ensinar a todos vocês. Vocês podem utilizar um arroz que você fez no almoço ou na janta, ou você acabou de fazer um arroz bem fresquinho, você pode utilizar ele para incrementar e fazer uma receita bem diferente. Utilize o arroz com poucos ingredientes que você também tem em sua casa, tenho certeza que você vai fazer essa fritada ficar deliciosa. Vem aprender aqui! No nosso recipiente vamos colocar aqui uma xícara de arroz pronto. Você pode fazer o seu arroz novinho, ou então você pode fazer o arroz que sobrou aí do seu almoço ou da sua janta. Vamos agregar aqui milho em lata, você escorre a água e bota um pouquinho do milho. Vamos colocar também aqui franguinho desfiado. A gente vai misturar tudo, gente. Olha a facilidade dessa receita. Aqui eu tenho cenoura raladinha, acabei de ralar a cenoura. Vamos colocar aqui. E vamos colocar também um pouquinho de queijo ralado a gosto. É só misturar bem tudo isso. Olha só, pessoal, tá bem misturadinho os nossos ingredientes. Vamos reservar aqui só por um minutinho. Vamos colocar aqui um ovo. A gente vai bater bem. Deixa ele bem misturado. E a gente vai temperar o nosso ovo, olha só, com um pouquinho de sal e pimenta de cheiro a gosto. Pra dar sabor, né, gente? Tem que dar bastante sabor. Coloca uma pitadinha de sal a gosto e continua batendo. Ovo bem batido. É só colocar todo ele aqui na nossa receita. Vamos colocar também aqui um pouquinho de queijo mussarela pra agregar. E quando a gente for fritar na frigideira, o queijo também derrete. Ou seja, vai ajudar a dar liga junto com o ovo. Essa receita já tá pronta, não é fácil? É só misturar bem e aí já vamos pra nossa frigideira. Olha só a textura dele como fica, gente. Depois de misturar tudo, ele fica uma massa pesadinha. Ela fica bem ligadinha. Agora é só transferir pra nossa frigideira. Em uma frigideira pequena, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a temperatura do fogão em fogo baixo. Vou colocar uma colher de sobremesa de azeite. Pra quem já me acompanha sabe, eu adoro usar o azeite extravis, mas você vai usar o que você tiver na sua casa. A gente vai espalhar bem e vai deixar a frigideira aquecendo por um minuto. Agora vamos colocar aqui na nossa frigideira toda a nossa massa e vamos espalhar bem. Com a receita já toda bem sentadinha na frigideira, é só tampar e esperar dourar por baixo. Olha só, a gente vai dar uma olhadinha por baixo e quando estiver douradinho, já podemos virar. O cheirinho maravilhoso dessa receita, jacuzza, que vai estar douradinho por baixo. Então é só a gente dar uma pequena afastadinha aqui, a gente dá uma levantada. Nossa, tá lindo! E ele tá bem douradinho. Então essa é a hora de virar. Você pode pegar uma espátula e virar, ou você pode fazer como eu vou fazer. Eu coloco em um prato e depois viro aqui, vamos ver? Tirando aqui o meu prato. Gente, olha como tá lindo! Super douradinho. Essa segunda etapa a gente nem precisa mais tampar, é só esperar ficar douradinho por baixo também. A minha receita tá pronta. Desligando aqui a temperatura do fogão e olha como ela está linda. Agora vou me servir. Gente, já comecei cortando aqui. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha que delícia de receita. Fica muito gostosa. Ela tá tão cheirosa e tem tudo de bom aqui dentro, né gente? Agora vamos colocar em um prato e eu vou me servir. Receita pronta. É só preparar e deixar assim, exatamente como a minha. Eu tenho certeza que todo mundo se agrada. Quem não gosta de arroz? E aí você junta esses ingredientezinhos. Olha, a minha cozinha tá tão aromatizada. Eu acho que é o cheirinho do queijo, do mussarela, queijo ralado. E tudo que colocamos e fazendo no azeite. Se você não tiver azeite ou não gostar, pode também fazer na manteiga. Chegou até aqui? Já se inscreve no canal e se não for inscrito e deixa seu like. Essa receita merece ser divulgada. Então manda pra seus amigos, manda no grupo WhatsApp, manda pra sua família. Esse é o momento da gente dividir coisas boas com uma receita simples e caseira como essa. Meu beijo no coração de vocês. Vou terminar fazendo a minha prova. Essa é a segunda prova, adoro. Olha, de todo meu coração. Fica muito especial e uma delícia, a segunda prova. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.